Olá alunos, estamos aqui de volta com nossa matéria de Nações Gerais do Direito Tributário, dando continuidade à nossa unidade 2. A aula passada a gente começou a falar das espécies tributárias e vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo. Falamos dos impostos, que é um tributo não vinculado à atividade estatal, que falamos dos impostos municipais, estaduais e federais, de maneira bem simples, porque a gente vai falar disso no decorrer do curso. Falamos das taxas, que é um tributo, uma espécie tributária vinculada à atividade estatal. Vimos que ele é subdividido em taxa de serviço e taxa de poder de polícia. E terminamos a aula falando das contribuições de melhoria, que aí a gente vai dar uma revisada agora para que vocês fixem bem o conteúdo e saindo aqui dominando as espécies tributárias. Vamos lá, a gente terminou a aula falando do conceito de contribuição de melhoria, que está descrito no artigo 81 do Código Tributário Nacional. E aí eu disse para vocês que a contribuição de melhoria, assim como a taxa, é um tributo vinculado à atividade estatal. Por que a gente fala que ele é vinculado à atividade estatal? Porque quem vai realizar essa obra pública e vai causar uma melhoria no imóvel do contribuinte vai ser o ente, o ente estatal, ou o ente municipal, ou o ente federal. Ou seja, tanto a União, como o Estado, como os municípios, podem cobrar a contribuição de melhoria. E aí eu dei um exemplo para vocês que, no caso de uma rodovia, onde essa rodovia federal, ela valorizou o imóvel e aí quem vai ser competente para cobrar esse tributo? Vai ser a União, uma vez que é uma obra federal. A gente falou também que a contribuição de melhoria, a competência dela é comum a todas as entidades federadas. Ou seja, reitero que tanto o município, como o Estado, como a União, podem estar instituindo a espécie tributária em questão, como também podem estar cobrando. E aí a gente tem a Constituição Federal no seu artigo 145, acompanhe comigo aqui no slide, que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. O CTN, no artigo 81, como dito anteriormente, também descreve o conceito do referir tributo, dizendo que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo das obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que dá a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Vejam que os conceitos, tanto da Constituição Federal, como do CTN, do Código Tributário Nacional, eles incluem entre os entes federados o Distrito Federal. É importante que fique claro para o aluno que o Distrito Federal, ele está entre os entes porque ele cumula competências. O Distrito Federal, ele vai ter tanto a competência municipal de cobrar, instituir imposto municipal, como estadual. Então, sempre que vocês forem ver o conceito, os conceitos contidos na Constituição Federal, como no Código Tributário Nacional, sempre o DF vai estar lá contido como ente federado, porque ele cumula essa competência e ele também, ele pratica tanto a instituição como a cobrança dos tributos. Isso no âmbito municipal e estadual. Lembrem, a gente fala que a contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada pela execução de um melhoramento público. Tem que, de fato, ficar aprovado esse melhoramento público, essa valorização imobiliária. Não vai ocorrer o fato gerador do tributo, da contribuição de melhoria, se esse melhoramento, se essa valorização não ocorrer de fato. O melhoramento, ele deve afetar, de maneira particular, uma área limitada e determinável. Você não pode, de forma geral, dizer que aquela obra melhorou. Você tem que, de fato, determinar até onde ele causou esse melhoramento, fixar, de fato, determinar esse melhoramento. Não pode ser uma coisa genérica. Outra coisa, que não pode exceder o benefício devido ao melhoramento. Ou seja, o que vai ser cobrado a título de contribuição de melhoria não pode exceder o benefício que foi dado com a execução daquela obra pública. Tem que ser razoavelmente proporcional a essa cobrança. Deve-se dar ao proprietário tributário a oportunidade de manifestar-se previamente sobre a imposição. Quando a gente estiver na nossa unidade 4, quando a gente vai ver o processo administrativo tributário e o processo judicial tributário, vocês vão ver que em ambos os processos, que em ambas as esferas, tanto a administrativa como o judicial, o contraditório, o princípio do contraditório é amplamente resguardado. Então, eu não posso perpetrar a cobrança, a exação ao contribuinte, ou seja, eu não posso cobrar esse tributo, a contribuição de melhoria, sem oportunizá-lo à manifestação. Ele vai manifestar, ele vai se manifestar se houver algum questionamento acerca da cobrança, ele vai ter que poder, ele vai poder se manifestar, né? E se manifestar de maneira contrária à cobrança e discutir isso e provar se realmente é devido o pagamento do tributo. Outra coisa é que a cobrança não pode exceder o custo da obra e somente pode ser exigida após a realização da obra pública ou de parcela da obra pública, que justifica a ocorrência da melhoria. Vejam lá que o conceito da Constituição Federal, ele me fala em decorrência, ou seja, essa palavra decorrência, ela limitou o ente federado. O ente federado, ele só vai poder perpetrar essa cobrança, essa exação ao contribuinte, quando de fato eu terminar a obra ou quando grande parte da obra já estiver executada e que realmente aquela melhoria já tiver acontecido, já tivesse se materializado. Ou seja, a cobrança antes do início da obra pública, perpetrada ao contribuinte, imposta ao contribuinte, ela vai ser inconstitucional. Uma vez que o próprio conceito da Constituição Federal, ele me traz que é em decorrência, ou seja, a cobrança tem que ser após a obra pública. E se essa cobrança ocorrer antes do término da obra, que ela ocorra de forma justificada e com essa melhoria materializada e comprovada. A instituição deve ser anterior à obra. Gravem isso. Não enseja a sua cobrança o recapeamento de via pública já asfaltada. Isso aí foi um entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, que disse que não enseja a cobrança da contribuição de melhoria o recapeamento de via pública já asfaltada. Os entes federados vinham praticando a exação à cobrança desse tributo, nesses casos de apenas um recapeamento da via pública. Um motivo pelo qual é um fato gerador, uma hipótese de incidência que jamais, que não vai justificar uma melhoria, uma valorização imobiliária. Então, isso foi já determinado pelo STF, que não vai ensejar a cobrança do tributo. Vamos agora partir para a nossa quarta espécie tributária, que é o empréstimo compulsório. Vejam que a própria nomenclatura do tributo, da espécie tributária, nos remete a uma restituição, é um empréstimo compulsório. Ou seja, o contribuinte vai dispor daquele valor para o ente federado, mas em forma de empréstimo. Ele vai ser restituído. Quais são as características do empréstimo compulsório? Acompanhe comigo aqui no slide. Ele só pode ser criado por lei complementar, diferente do imposto, que pode ser criado por lei ordinária, diferente da contribuição de melhoria. Dois, só a União tem competência para criar. Diferente do tributo passado, da contribuição de melhoria, que todos os entes podem criar e implementar a contribuição de melhoria, no caso do empréstimo compulsório, apenas a União, gravem isso, apenas a União pode praticar, implementar esse tributo. Três, os contribuintes têm direito de devolução do dinheiro arrecadado no prazo e na forma previstos na lei complementar. Empréstimo, ou seja, própria nomenclatura, como eu disse no início, já nos remete à devolução, à restituição. Então, uma vez que o contribuinte paga o referido tributo, ele tem direito a devolução do dinheiro arrecadado no prazo e na forma previsto na lei complementar. Vejam que a lei complementar deve justamente já me trazer esses prazos, porque trata-se de um tributo restituível pelo contribuinte. Quatro, ele não possui fato gerador, especificado na Constituição Federal. Vai surgir um fato intercorrente e a União, como ente federado competente para a cobrança, ele vai verificar a necessidade de instituição desse empréstimo compulsório, vai fazer uma lei complementar e nessa lei complementar vai me trazer as informações pertinentes, bem como o prazo de restituição e vai impor o referido em tributo ao contribuinte. Início que vai pagar de acordo com o que está determinado na lei complementar e em momento posterior vai ser restituído. Cinco, o valor arrecadado deve ser obrigatoriamente destinado às finalidades previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 148 da Constituição Federal. Vamos lá, o que que diz esse artigo 148? Vejam que, o que que me diz? Que o valor arrecadado, ele não pode ter uma finalidade diversa do que a Constituição Federal determina no artigo 148. E o que que me diz esse artigo 148? Vamos lá. O artigo 148 diz que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender às despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Vejam que, esse tributo, ele não pode ser criado a bel prazer, para qualquer finalidade. Ele tem que estar encaixado no que a Constituição Federal me traz. O primeiro inciso que a Constituição fala é que esse tributo pode ser destinado para despesas extraordinárias, que devem ser devidamente comprovadas pela União, calamidade pública, guerra externa ou a sua iminência. O 2. Me traz o que? No caso de investimento público, de caráter urgente e de relevante interesse nacional. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Se eu sou o ente federado, a União, que é o único ente que tem competência para instituir tal tributo, tal espécie tributário, empréstimo compulsório. Ela vai, na lei complementar, relatar a finalidade daquele tributo, vamos lá, que seja iminência de guerra. Ela não pode dar destinação, é diferente para a receita arrecadada com esse tributo. Ela vai ter que efetivamente praticar o que está descrito na lei, sob pena de ser considerada inconstitucional. O Código Tributário Nacional, no artigo 15, também traz o conceito de empréstimo compulsório e fala que, reitera-se, somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Um, guerra externa ou sua iminência, calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, veja que isso tem que ser comprovado, conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo, não recepcionado pela Constituição Federal de 88. A lei fixará obrigatoriamente o prazo de empréstimo às condições de seu resgate, de sua restituição para o contribuinte. Então, a gente tem as seguintes características do empréstimo compulsório. Ele é restituível, ele é temporário, ele é causal, ou seja, ele vai derivar dessas hipóteses já descritas anteriormente para vocês que estão contidas na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Ele vai ter a aplicação dos recursos arrecadados vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Ele vai ser instituído por lei complementar, ele não pode ser instituído por medida provisória e não há indicação do fato gerador do empréstimo compulsório pela Constituição Federal, porque, vejam, tem opções. Então, dependendo da opção, isso vai ser determinado em lei complementar. E aí, vamos agora falar da última espécie, que é as contribuições sociais. Vejam que contribuição social também já vai me trazer para aquela primeira slide que a gente tratou na nossa aula 3, no início da unidade, quando a gente falou que o tributo pode ser determinado por várias coisas, e uma das coisas era a sua finalidade. Quando a gente fala em contribuição social, isso já nos remete a quê? Porque a receita de vinda da cobrança da exação desse tributo tem que ter uma destinação social. Então, a gente vai agora relatar as características desse tributo. Quais são? 1. O valor arrecadado deve ser destinado a uma finalidade social, previamente estabelecida em lei. A união pode desviar 20% dos valores arrecadados para outra finalidade. Trata-se de uma verba carimbada, ou seja, a receita de vinda desse tributo tem que ter uma finalidade social. A união pode desviar 20% para a finalidade diversa, mantendo os outros 80% para a finalidade social a que se destina. 2. Finalidades sociais. Quais são? Educação, saúde, previdência, interesse das categorias profissionais e econômicas, intervenção no domínio econômico. Veja que intervenção no domínio econômico é um termo vago, portanto muito perigoso, porque pode haver um desvio de finalidade para esses tributos. Mas isso é as características que a legislação nos traz. 3. É um tributo, é a contribuição social, é de competência da União, e está contido no artigo 149-CAPT, da Constituição. E os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem criar contribuições de custeio de suas próprias previdências. Os municípios e o Distrito Federal podem ainda criar a CIP, que está contida no artigo 149-A, que aí em momento posterior nós vamos falar. 4. 4 características. Como regra, basta uma lei ordinária para sua criação e majoração, excepcionalmente a Constituição Federal exige uma lei complementar. Ou seja, em regra geral, ela é criada por uma lei ordinária, mas excepcionalmente a Constituição Federal exige lei complementar. De acordo com a finalidade determinada em lei, as contribuições sociais podem ser de custeio da Seguridade Social, que é o que a gente chama de saúde, previdência e assistência social, que pode ser o COFINS, o PIS, o ProLabora, a Cota Patronal, o INSS Descontado dos Empregados, o SAT, etc. 2. De intervenção no domínio econômico, que é a CID, que é um conceito amplo, tem CID de combustível, SEBRAE, CID de importação. 3. De interesse das categorias profissionais e econômicas, que aí são aquelas contribuições destinadas a SESI, SESC, ao SENAC. E gerais, por exclusão, as outras finalidades sociais não previstas anteriormente, que aí é o salário de educação, o FGTS, o adicional do FGTS, 10%, 0,5%, o CIP, etc. Temos aí, dentre as contribuições, as especiais, que a gente não vai se prolongar muito, porque para a gente, aqui para o nosso curso, não é tão relevante a gente adentrar nesse método. Contribuição de Seguridade Social, que a gente já falou anteriormente, que é um tipo de contribuição, um tipo de destinação e por aí vai. A nossa aula vai ficar por aqui, a gente finaliza as espécies tributárias, vejam que são cinco espécies, temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Falamos de cada um deles, falamos das características, da sua criação, se é por lei ordinária ou complementar, do seu fato gerador, se é vinculado ou não à atividade estatal. E aí, vejam que a gente tem um entendimento geral, genérico das espécies tributárias e, no momento posterior, estudaremos as espécies no âmbito de cada um. Próxima aula, a gente vai falar dos princípios gerais do direito tributário, né, falar de cada um, falar a influência desses princípios na legislação e no dia a dia do contribuinte, bem como nos processos tributários e, de uma forma geral, dar um aparato geral dos princípios. Obrigada e até a próxima aula. Música Música Música